Fala aí, Bateras! Beleza Pura, Josivaldo Santos de Brasília. Olha só, um groove e uma virada top que você precisa saber pra começar a se dar bem no Gossip Your Shop. Se inscreve no canal e deixa seu like aí agora e agora só. Olha aqui que delícia, galera. Não, não foi, né? Fala aí, Bateras! Beleza Pura, Josivaldo Santos de Brasília. Que olha aqui, um groove e uma virada top que você precisa saber pra começar a se dar bem no Gossip Your Shop. Antes de mais nada, deixa seu like e se inscreve no canal aí. Vamos lá, agora! Foi! Vamos lá! Bora aprender aqui, passo a passo, tá? Pra você não ter erro aí, dominar isso aqui. Vamos nessa! Ó! Groove! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Tá, no groove aí você usa a ponta da baqueta, tá? Não usa o corpo não. Vai tocar um trapzinho, fica legal com a ponta da baqueta pra ficar mais suave. Agora a virada, vamos lá! Ó! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Tchau! 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 Isso aqui, galera! Você pode usar aí no Gossip, no Pop, tá bom? Você pode colocar o rapidão 70 BPM aqui, você pode modificar depois, você pode modificar tranquilamente. Depois eu vou postar mais vídeos aplicando essa mecânica aqui, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like deixado aqui pra nós, tá? Compartilhe esse vídeo e vamos cair matando. 2022, vamos truvar nessa batera aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!